Você vai ver aqui agora o vídeo mais emocionante sobre o eclipse. Um rapaz gravou no meio da multidão e registrou as imagens mais belas de todas as que eu vi. Eu vi aí muitos vídeos, mas como esse que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu ainda não vi. Gente, o dia se transformando em noite e assim, segundo por segundo, ele registrou, conseguiu registrar, eu acredito que é o vídeo dos vídeos, sabe? Vou colocar aqui pra vocês agora, mas antes eu quero te pedir um favor. Eu sou o Sátrio Araújo, TV Paraú, e eu conto muito com o seu apoio. Por favor, curta, comente, compartilhe, tá bom? Desde já agradeço de coração. Depois desse vídeo, eu vou dizer aqui algumas mentiras que têm surgido a respeito desse fenômeno. Vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo, vamos ao vídeo, vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo, vamos ao vídeo, vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo, vamos ao vídeo. Vamos ao vídeo, vamos ao vídeo. Pois bem pessoal, é um vídeo sensacional, a emoção A gente vê aqui uma coisa, agora você está lá É outra coisa totalmente diferente Sabe quando é que vai acontecer outro eclipse desse total? Dia 12 de agosto de 2026 Daqui a dois anos vai acontecer outro eclipse total semelhante a esse O Brasil não vai poder contemplar Ele vai passar por Espanha Deixa eu lembrar Espanha, Portugal, Islândia, Grilândia e Rússia, certo? E será também um eclipse total Existem muitas inverdades, né? As pessoas comentaram muitas inverdades sobre mim Sobre os vídeos que eu fiz sobre o eclipse Alguém disse assim Você disse que Jesus iria voltar e nem voltou Cadê? Perdeu a credibilidade Só que eu nunca disse isso, jamais Eu disse que ninguém sabe o dia nem a hora em que Jesus vai voltar E não voltaria de forma alguma dia 8 Por quê? Porque era um dia que tinha muita expectativa E quando Jesus voltar Vai vir como ladrão Quando ninguém está esperando Entendeu? Foi o que eu disse Eu não disse que Jesus iria voltar Porque eu não sou louco Não sou louco A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora Outras pessoas disseram assim Que eu disse que as pessoas deveriam estocar alimentos Eu nunca disse isso Eu disse que o governo americano As autoridades americanas e canadenses Pediram para a população estocarem alimentos Estocarem combustível também Devido aos milhares de turistas Mais de um milhão de turistas Que foram prestigiar o fenômeno da natureza Então imagine só Um milhão de turistas invadindo as cidades O que não pode acontecer? O imprevisto que não pode acontecer nos supermercados Pode esvaziar tudo E o trânsito Pode acontecer muitas coisas, gente Foram mais de 3 mil escolas, colégios fechados Que as autoridades pediram para fechar os colégios Pode dar um Google aí, gente Não foi conversa minha, não Certo? Outras pessoas disseram assim Que eu tinha dito Que seria 3 dias de trevas E foi só o momento E eu disse que seria 3 dias de escuridão Não disse isso Nunca eu disse isso, gente Nunca eu disse isso Eu disse que os nossos ancestrais Os nossos avós Tinham na mente que no final dos tempos Haveria 3 dias de trevas sobre a terra Eu citei Fatos Acontecimentos Históricos Foi isso que eu citei Eu citei versículos da Bíblia A Bíblia O profeta Isaías dizendo Que haveria dia de escuridão sobre a terra Isaías dizendo que a terra iria cambalear como um bêbado Iria tremer, iria se rachar Eu falei das profecias que fala assim Que haverá dias de escuridão e de trevas Antes que acontecesse Que acontecesse o grande e terrível dia do Senhor Alguém disse Meu irmão, você disse terrível Não tem isso na Bíblia não Tem sim A Bíblia diz isso Sim Eu citei os versículos Tudo direitinho Então Eu disse e digo Que esse fenômeno É um sinal É um sinal O fenômeno da natureza É sim Um sinal da natureza Que sempre aconteceu Sim, sempre aconteceu Mas que não deixa também de ser um sinal de Deus para as pessoas Porque Jesus disse no capítulo 21 de São Lucas Que haveria um sinal no Sol Quais são os sinais no Sol? A NASA descobriu aí Que está tendo várias explosões no Sol É tanto que danificou O sistema de comunicação via rádio Né No Brasil Na costa leste Do nordeste No sul Ou melhor No nordeste E No sul Esqueço Mito Norte e nordeste Né E houve apagão na África Na Venezuela Apagão de rádio Devido As explosões do Sol As explosões solares Entendeu? E todo mundo ficou com medo Medo de dar um pane em 2024 Na internet E ter um apagão na internet Não é conversa de carochinha não, gente Então Jesus disse que no final Lá no final Quando estivesse próximo do final Aconteceriam esses fenômenos E por mais que sejam explicados Como esse aí Esse eclipse Por mais que sejam explicados Não deixa de ser um sinal De Deus Toda vez que acontece um eclipse Eu acredito que é Deus mostrando para o homem Que ele é grande Que ele está no domínio Eu vi Serjão Serjão Não sei se ele é físico Ele entende muito De física De astros De espaço Serjão Do podcast Né Ele Ele narrou Como ninguém Como se Galvão Bueno Estivesse narrando Uma final De futebol Brasil-Argentina E o Brasil Estivesse marcado um gol É emocionante A narração do Serjão E ele Enaltecendo a natureza Quão bela é a natureza E é verdade Quão bela é a natureza Só que o Serjão é ateu Ele não falou Que Deus está por trás De tudo isso Né E eu complemento O que Serjão diz Não Desfaço nada do que ele disse Porque ele é perito nessa área E tudo o que ele disse é certo Só que por trás de tudo isso Por trás dessa natureza linda Existe um Deus Arquiteto do universo Que alinhou os planetas Os cometas As galáxias Ele alinhou os astros As estrelas As constelações Ele alinhou o universo Sabe E tudo isso aí É obra da natureza Que Deus Programou Deus criou tudo Apertou no botão E começou a girar Entendeu Então no dia 12 de agosto De 2026 Vai acontecer novamente O dia vai virar noite Lá na Rússia Na Grilândia Na Islândia Em Portugal E na Espanha Nesses países aí Será total Como esse que vocês Como esse vídeo Que vocês viram aí O dia se acabando E a noite chegando É muita emoção Gente É muita emoção Me lembrei até agora Daquele papacapim Dos meus sonhos É muita melodia É muito lindo A natureza Sabe Um Deus Ai como a gente Senta a presença de Deus Só em ver aqui Assistindo Imagina a gente lá Presenciando Sabe Pessoalmente Não sei Quando vai acontecer Outro fenômeno Desse aqui do Brasil Já houve Né Todas as vezes Que acontecer Um sinal desse É Deus dizendo assim Ore mais Se chegue mais A minha presença Eu existo Eu sou real Eu te amo Eu estou no controle Eu entendo assim Sabe Não É só Um eclipse Isso é natural É claro Que é natural Mas tem essa outra Linguagem também Tem esse outro sentido Entendeu É um sinal de Deus Sim Para as nações Com certeza É um sinal de Deus Para as nações Mesmo sendo algo natural Então É isso Gente Eu queria que você Me acompanhasse aqui Deixe o seu comentário Deixe o seu like Agradeço de coração A cada um de vocês Que tem me ajudado Não desisti ainda Porque tem muita gente boa Que curte os nossos vídeos Que compartilham Mas tem uma galera aí Que não é do bem não Que bota uns comentários assim Para lhe derrubar Que diz o que você não diz Fala o que você não falou Sabe É Não é fácil não Mas maior o que está conosco Do que o que está Na boca Daqueles que dizem O que não sabem Que falam sem medir O preço das consequências O peso da responsabilidade Que Deus abençoe a todos vocês As vossas famílias Seus filhos Seus pais Em nome de Jesus E até a próxima Se Deus quiser O que é o que está acontecendo O que é isso? O que é isso? Obrigado.